Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe como usar o going to para falar do futuro? Nós usamos going to quando nós já decidimos anteriormente o que nós queríamos fazer ou o que nós pretendíamos fazer no futuro. Exemplo Vai passar um filme na televisão hoje à noite. Você vai assistir? Não, estou muito cansado. Vou trabalhar até tarde hoje à noite. I heard that Susan won a lot of money in a lottery. What is she going to do with it? I've heard she's going to travel around the world. Eu escutei que a Susan ganhou muito dinheiro na loteria. O que ela vai fazer com ele? Eu escutei que ela vai viajar pelo mundo. Podemos usar o going to da mesma forma que usamos o present continuous, I am doing, quando dizemos que alguém planejou algo para o futuro. Como? Por exemplo, agendar um encontro com alguém, organizar uma viagem para algum lugar. Exemplo What time are you meeting Susan? What time are you going to meet Susan? A que horas você encontrará com Susan? I'm leaving for Europe on Monday. I'm going to leave for Europe on Monday. Eu viajarei para a Europa na segunda. Nós usamos was and were, going to, para dizer o que alguém pretendia fazer no passado, mas não fez. Exemplo We were going to take the train, but then we decided to go by car. Nós íamos ir de trem, mas decidimos ir de carro. Did the Tom take the exam? No, he was going to take it, but then he changed his mind. O Tom fez o exame? Não, ele ia fazer o exame, mas mudou de ideia. O going to também tem outro significado. Veja essa situação de exemplo. The car crossed the stop sign. It is going to crash into a bus. O garro atravessou o sinal vermelho. Ele vai bater em um ônibus. Nós usamos o going to para dizer o que temos certeza que irá acontecer. Normalmente, é algo que está claro na situação presente, como por exemplo, o carro atravessou o sinal vermelho. O que faz com que tínhamos certeza do que vai acontecer. Por exemplo, ele vai bater no ônibus. Outros exemplos. Veja aquelas nuvens escuras. Vai chover. I feel terrible. I think I'm going to be sick. Sinto-me mal. Eu acho que vou ficar doente. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor em Seu Inglês e nos siga no Instagram Melhor em Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype ou por WhatsApp, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class. Tchau, 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 tchau Obrigado.